Vou tirar foto, pode tirar? Eu quero não tirar foto Olha lá, já está tirando a mãe Pode tirar a máscara? Tem que tirar a máscara para tirar foto, pode? Não Não? Fica a máscara? E agora? Eu vou tirar foto porque eu vou tirar foto Vou tirar foto, olha lá Eu vou tirar foto Vou tirar foto Pai Tem você 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 e sua barba Quem é sua barba? Você 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 Eu sou eu Sou pai Sou pai Quem que é eu? Viva Viva Então Viva 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 Viva